Os bolsonaristas sabem que o Movimento Sem Terra foi um dos responsáveis para derrotar eles na eleição passada. Os bolsonaristas sabem que nós vamos continuar derrotando eles nas praças, nas ruas, em todos os lugares. Os bolsonaristas sabem que o MST vai continuar lutando pela reforma agrária, ocupando terra, ocupando latifúndio para produzir alimento saudável para o nosso povo. Nós aprendemos na nossa história que nós somos homens e mulheres livres. Nós somos donos do nosso próprio destino. Por isso, nesses 40 anos, nós temos que parabenizar o MST. Viva o MST!